Fala pessoal, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí que a gente já começa, tá? Já começa a nossa live aí, beleza? E já que vocês estão entrando aos poucos aí, que tal fazer aquele grande favor pra gente, pra gente poder ter mais visualização, mais alcance E claro, esse conteúdo chegar mais longe pra mais pessoas também, tá? Então faz aquele favorzinho especial pra gente Tem o espaço dos comentários, galera. Do lado tem uma interrogaçãozinha, que é o card de questões E do lado tem um aviãozinho. Parece ser um aviãozinho, é uma seta, né? Então clica lá e chama mais alguns amigos pra participar da nossa live Você convida com um link direto pra eles e eles entram aqui na nossa live Então seleciona lá 20, 30, 50 amigos pra participar com a gente aqui, tá? Que hoje, ó, promete bombar que o meu convidado é um cara É o cara É o pai do ano É Bacana, bacana. Ó, faz esse favor pra gente, então. Manda lá Esse aviãozinho e convida o pessoal, tá? A gente vai falar de saneamento básico, tá? Do marco regulatório, marco legal, regulatório de saneamento básico Que é muito importante para o Brasil, inclusive um grande passo, ok? E que, claro, faz parte de um dos eixos temáticos aí da Da proposta de conhecimento crítico, reflexivo da redação Enem Do conteúdo Enem, não só da redação, claro Mas pode ser um conteúdo que vai incidir pra vocês na prova em geral E cabe aí uma análise um pouco mais pormenorizada, mais específica Que, por isso mesmo, eu trouxe o meu amigo aí pra falar do assunto Esse tema tem um alcance muito amplo, né? Na verdade, quando se fala em redação Não pode ser limitado unicamente ao conteúdo da prova do Enem Apesar do Enem trabalhar especificamente com os eixos temáticos Entre saneamento e saúde Mas tem um alcance aí que transcende a questão da Enem Vai pra o Vunesp, o Veste e inúmeros outros vestibulares Porque é um tema de interesse público, né? Interesse nacional Isso é importante, tá? Pra ser discutido Beleza? Léo Isso aí Tudo bem, queria Léo, queria, antes de mais nada Você se apresentar aí pro nosso público Que a gente já vai começar nosso debate aqui Fica à vontade Tudo bem Obrigado Bom, eu queria agradecer aí ao convite do professor Ricardo Tivemos parceria de trabalho junto, né? Né, Ricardo? Opa Desde, se eu não me engano, 2014 Alguma coisa do tipo Lá em São Manoel Exato Isso mesmo E... O que que o Gui tá falando? Tu vai ficar Ah E aí eu queria agradecer ao pessoal Meus alunos aí Né, uma vez aluno Sempre aluno Uma vez professor Sempre professor Pessoal da ITEC E aí do esquema Saudade aí De todos vocês O Rafa aí entrou Meu irmão aí também Entrou Prestigiar Muito legal Bom, eu O Ricardo já falou, né? Pra quem não me conhece aí Meu nome é Leonardo Sou professor de geografia e geógrafo Formado pela Unesp de Rio Claro Com doutorado em análise ambiental e geoprocessamento Pela instituição, pela mesma instituição Lá em Rio Claro E atualmente eu tô fazendo pós-doutorado aqui na Unesp de Presidente Prudente Né, a gente atua aí Não diretamente na questão do saneamento Mas como a gente vai abordar um pouquinho aí na fala Na live Alguns elementos é que a gente vai perceber que o saneamento ele é muito mais Daquilo que a gente às vezes imagina Então, em um dos aspectos do saneamento eu tenho trabalhado Principalmente na questão urbana Dos impactos da urbanização sobre o relevo Os processos erosivos E as ações do escoamento superficial Bom, esse aí é um pouco do meu currículo E agradeço aí o convite E vamos lá conversar um pouquinho E eu deixo a sequência aí pro Ricardo guiar aí a nossa fala Obrigado, querido Valeu pela apresentação Uma pessoa de peso de gabarito aqui conversando com a gente Galera, como o assunto hoje é o saneamento básico Como este ano nós tivemos, inclusive, a aprovação do marco regulatório Essa discussão tem ganhado muito vulto na mídia E tem tido uma importância muito relevante na sociedade Porque diz respeito a um elemento que é básico na questão da dignidade humana E pra começar a nossa conversa Além de ter pedido pro Léo se apresentar Eu queria perguntar pro Léo o seguinte Primeiramente, o que é saneamento básico, cara? O que tem a ver com saneamento básico? O que o saneamento básico engloba? Enfim, são as questões principais pra gente começar a discussão aqui Pois é Esse é um assunto interessante pra gente começar, Ricardo Porque, a princípio, a gente pode entender o saneamento básico Como a questão apenas do esgoto, o fornecimento de água Mas tem uma lei, a 11.445, de 2007 Que é ela que trouxe a ideia do saneamento básico O que é a ideia do saneamento básico? Ela engloba um conjunto de infraestruturas De serviços e ações Em cinco setores Então, é do esgotamento sanitário Da limpeza urbana Do manejo de resíduos sólidos Inclusive, se eu não me engano, em 2015 A gente teve a lei dos resíduos sólidos Que vai orientar como o trabalho dos resíduos sólidos Léo, só um instantinho Tá cortando aqui Cortando? E as drenagens de águas pluviais Então, perceba que a questão do saneamento básico Ela é ampla Ela engloba diversos serviços Diversas estruturas Por isso que é muito complexo Quando a gente fala em saneamento básico A gente não considera apenas A questão da coleta de esgoto Do seu tratamento em si A questão da água potável De acordo com essa lei de 2007 O saneamento básico Ele está dentro Da gama de serviços e estruturas Desses cinco pontos Esgotamento Repetir que isso é importante Tá, Ricardo Esgotamento sanitário Limpeza urbana Manejo Dos resíduos sólidos E O abastecimento de água E as drenagens de águas pluviais Então, essa é a ideia do saneamento básico Tá, eu vou emendar uma pergunta aqui O Léo Que eu acho que é importante A gente não teve até Um certo tempo atrás A questão da necessidade das cidades Os municípios, inclusive Eles terem se pontificado A acabar com os lixões Até 2018 É isso? Não me recordo Isso Isso veio junto com Isso veio junto com O manejo dos resíduos sólidos Que teve a lei dos resíduos sólidos Que eles tinham a proposta De acabar com o despejo dos resíduos Em lixões Inclusive em aterros não controlados Porque o que seria um aterro sanitário? Quando a gente fala em aterro sanitário A gente tá falando de toda uma estrutura Geotécnica de engenharia Então eu tenho lá toda uma manta Geo impermeável A coleta do churume Chegando um ponto Que eu posso até utilizar o resíduo O gás O metano Gerado pelo 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 lixo Para gerar energia Isso gerando um crédito de carbono Então isso seria um aterro sanitário Um aterro controlado É quando eu tenho despejo Mas eu não tenho toda essa estrutura De engenharia capaz de trazer esses benefícios De eu utilizar isso de uma forma mais sustentável E o lixão é quando a gente faz esse despejo em céu aberto Então o aterro sanitário Ele ainda O aterro sanitário controlado Ele ainda é permitido A gente tem Uma boa parte das regiões aqui do estado de São Paulo É por meio de aterros sanitários controlados Agora lixão já é muito pouco Viu Ricardo A gente já teve um avanço grande É claro que Só um dado mais ou menos No Brasil A gente tem em torno aí Não chega a 20% Dos lixões A maioria é já um aterro sanitário Inclusive por causa dessa lei De 2015 Mas como a gente reforça O saneamento básico Ele é muito mais além do que isso daí Isso daí é apenas uma parte É que quando a gente fala em saneamento básico Pelo menos para a maioria da população que é liga Vem a consciência cabeça Que se fala apenas do escoamento de esgoto A coleta do esgoto dos vejetos E da água que chega até a sua torneira A gente acaba ficando pensando nisso Mas eu estava pensando Refletindo há um tempo atrás Sobre a questão do lixo também Porque nós que vivemos aí Nessa situação agora de pandemia A gente produz muito lixo A gente simplesmente parece que se livra do problema do lixo Quando coloca o lixo lá fora Só que na verdade É lá onde começa o problema todo do descarte E que leva aos questionamentos do saneamento básico Isso daí é uma questão cultural Que está relacionado muito com o processo de formação Da construção e construção da cidade Da sociedade Do povo brasileiro De pensar que aquilo que saiu da minha casa Já não me Como posso dizer Não me afeta mais Isso Não me atinge mais Daí essa prática Muitas vezes Que nós vemos De jogar Os lixos Em Terrenos Baldios Terrenos sem construção Nos córregos Nos rios E aí a gente vê Que isso Claro A gente vê nas notícias Com o reflexo De tudo isso Quando a gente tem Um volume de água muito grande E a gente tem as enchentes E aí por diante Isso tudo também diz respeito Ao problema do saneamento básico no Brasil Isso Com certeza Isso está vinculado Um dos projetos desse novo marco Também é isso As drenagens pluviais As drenagens das chuvas Nas áreas urbanas E o esgotamento O manejo desse resíduo E o esgotamento do esgoto também O destino do esgoto O Leandro Franca Fez até um comentário Não me prejudica É Aquela cultura Que a gente comentou Sobre não prejudicar Eu vou me livrar Daquele resíduo E a partir disso Ele não é mais problema meu Essa ideia Que a gente tem muitas vezes É Interessante isso Ricardo Deixa eu só puxar Um ponto aqui Fica à vontade Porque A gente trabalha Na verdade A gente assim Na pesquisa A gente faz isso Mas As gestões públicas Elas se utilizam De uma estrutura Territorial Que a gente chama Da bacia hidrográfica Então a bacia hidrográfica Ela se compõe Como um sistema Onde ela recebe energia E influencia Outros sistemas Também Quando essa água Ela sai dessa bacia E entra em outros Ambientes E outros meios Então a bacia Ela pode ter diversos tamanhos O estado de São Paulo Quando a gente trabalha Com recurso hídrico Ele é organizado Por meio de estruturas De bacias As bacias do Alto Tietê As bacias do Médio Tietê Do Baixo Tietê Então o que eu penso Às vezes uma cidade Que nem Bauru Bauru Vou dar o exemplo De onde eu morei Bauru Ele tirou todo o esgoto Que antes era Era destinado A Nuno de Assis E ele canalizou Esse esgoto Desviou o esgoto E jogou Para além da cidade Só que o rio Bauru Ele vai passar Em outras cidades Seguintes A Jusante Da cidade Vai passar Por Bariri Passa perto Até de Pederneiras Então Bauru em si Não tem esse problema Mas Lá na frente Vai estar recebendo Esse esgoto Que Está sendo depositado Então a gente tem que pensar A gente tem que pensar Na gestão do território Como Algo Complexo Sistêmico A gente não pode pensar Pontual Então esse Esse é um ponto positivo Acredito Do marco regulatório Porque Ele Ele trouxe Um pouco Essa ideia Da Desse Desse pensamento Sistêmico Holístico E não apenas Da De uma questão Pontual Que como era Um pouco antes A gente acredita Que talvez A gente entre nisso Mas Anteriormente A gente tinha Muito segmentado Fragmentado Que dificultava O avanço Mais Conciso Das obras E das práticas De saneamento básico Então A gente tem que ter Esse olhar Também Da visão Do meio ambiente Como um todo Bacana Léo Léo Já que você falou Do saneamento Vamos voltar Para esse tema Que a questão É do novo marco E fala uma coisa Para mim Como você define O que é De fato Para o pessoal Que está ouvindo a gente O que é Esse marco Regulatório Bom O marco Regulatório É a lei 14.026 Desse ano 2020 É a lei 14.026 2020 Que vai definir Dar parâmetros E diretrizes Para a prática Ação Do saneamento Básico E Um dos pontos Do marco É quando Ele Impute Ou ele dá A agência nacional De águas Que passa a ser Agência nacional De águas E saneamento Básico A grande Responsável Para Gerenciar Aí Esse 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 tema Toda essa estrutura No Brasil Então É a lei Que veio Trazer Que veio Dar Toda uma diretriz Todo um Aparato Legal Para as ações Em relação ao saneamento Básico Esse é o novo Marco Regulatório Do saneamento Básico Cara Mas Me corrija Se eu estiver Enganado Também Mais uma Visão Que eu tenho Pelo menos 2020 Tudo bem Que nunca é tarde Mas Não vem Meio que tarde Isso aí Não Léo Estamos Em 2020 Já Se a gente Pensar em Questão Ambiental Tudo é Muito tarde Sim A primeira Reunião Mundial Do meio Ambiente É lá Da década De 70 Em 72 Que teve Lá em Estocolmo Na ONU E depois A gente teve Em 92 A Rio Mais 20 Que foi A Eco 92 Isso E O último Marco Regulatório Que a gente Teve Quer dizer O primeiro Marco Regulatório Que a gente Teve É de 2007 Que deu Indicou Essa Deu esse Parâmetro Do que seria O saneamento Básico Bom Deixa eu voltar Um pouquinho Nessa história Quando primeira Vez Quando primeira Vez A gente Teve A gente Teve A ideia De se pensar Na questão Do saneamento Básico Legalmente A gente Tem a história A primeira História Lá na década De 30 Quando a gente Teve O A lei Das águas De 1930 Acho que é 34 Se eu não me Engano A lei Das águas Onde se pensou De um diâmbito Nacional Se pensou Como que O Brasil Iria Trabalhar Com a água Mas lá Em 34 Ricardo Se pensava Muito No esgotamento Ou seja Na despesa Na dispensa Dessa água Não se pensava Muito nas consequências E o que fazer Com essa água Então qual que era A ideia Lá em 34 Pegar Essa água Que é gerado Na cidade E jogar fora Para onde Se jogava fora Pelo principal Elemento Mecanismo De escoamento Dos resíduos Que são as drenagens São os rios Exatamente Então eu queria Então eu queria Lá em 34 Ter uma cidade Bonita Em torno Sem se preocupar E puxando um pouquinho Para a sua Para a área Falando da literatura A gente tem A gente tem lá No cortiço Do Lima Barreto No cortiço Do Aloysio Azevedo Do Aloysio Azevedo Isso Obrigado O Lima Barreto É o Policarpo Quaresma E tem um outro Que é Bom Enfim Do cortiço Onde ele mostra Essa realidade Da cidade Do Rio Onde Totalmente Desconfigurado Essa questão Do saneamento Básico Aí no começo Do século Esse livro É do final Do século XIX No começo Do século XX O Rio de Janeiro Começa a ter Algumas preocupações E faz Algumas reformas Sanitárias Estruturais Da cidade Que aí vem O Oswaldo Cruz O Chagas Que ele começa A pensar Fazer a relação Entre os problemas De saúde Com a questão Com a questão Sanitária Mas isso era local Pontual E Pensando numa cidade De uma classe Que De uma classe Média alta Que se prejudicava Com isso Bom Aí a gente Chega em 30 Faz essa Lei das Águas E De 30 A gente Pula pra Década De 70 Onde é O primeiro O primeiro Programa Nacional De saneamento Básico Em 1970 A gente teve O primeiro Programa Nacional De saneamento Básico Que veio No regime Militar Que ele Queria Trazer um pouco Essa Essa estrutura De saneamento Sobre um Viés Liberal Lembrando que Uma das práticas Do regime Militar Foi essa Abertura Ao mercado Externo Então a gente A gente teve A gente teve A vinda Muito forte De empresas Estruturas Que fizeram Para fazer Esse serviço As remodulações Das urbanas Das cidades E tal Em 88 A gente tem A constituição Que no artigo 182 E 183 Tem a política Urbana Então fala Da política Urbana Nos artigos 182 E 183 Bom De 82 A gente pula Para 2001 Onde a gente Teve o estatuto Da cidade Olha quanto tempo Ricardo O estatuto Da cidade Ele vem trazendo As diretrizes Sobre esse Artigo Da constituição Então vai Formular lá O que as cidades Elas tem que fazer E tal Esse estatuto Ele está baseado Na agenda 21 Da ONU E Das metas Do milênio E que traz A questão Dos planos Diretores Então Dentro do Plano diretor Hoje É obrigatório Todo município Até 20 mil Habitantes Ter um plano Diretor E Dos planos Diretores Começam Então A ação Em relação Ao saneamento Básico Em 2007 A gente Entra com A lei Do saneamento Básico Que é 11.445 De 2007 Só O que acontece Essa lei Ela dá Muita autonomia Ela fragmenta Então as cidades Se tornam Responsáveis E aí Ricardo Pra gente chegar Numa estrutura Federal Para a estrutura Municipal É Essa Esse meio Campo Ficava Muito distante Sim Então Então Só pra você ter Uma noção Uma ideia A gente tem Dos municípios Que precisam Ter um saneamento Básico A gente tem Mais de 80% Dos municípios Que apresentam O plano diretor Desculpa O plano diretor Apresenta Só que Desses municípios Que apresentam O plano diretor Nem 60% Tem Programas De saneamento Básico Dentro desse Plano diretor Municipal Entende Então Existe uma Obrigatoriedade De se planejar A cidade Fazer metas E tal Mas como Era muito Fragmentado E era responsabilidade Da cidade As cidades Elas ficavam A quem Ou não sabiam Muitas vezes O como fazer Não tinha Recurso Porque o saneamento Básico Ele é extremamente Custoso Sim Depois a gente pode Falar um pouco Disso Então As cidades Elas ficavam Sem apresentar Essa política Relacionada ao saneamento Básico Dentro dos seus Planos diretores E aí Entra o marco Regulatório Para tentar Ascanar Esses problemas Exatamente Entra o marco Regulatório Onde ele Traz um pouco Para a instituição Federal Para o nível Federal Gerenciar Um pouco Essas ações Do saneamento Básico Pessoal Que está Escutando Está ouvindo O Léo Ele deu Um panorama Bem interessante Até para vocês Pegarem como informação Para usar Repertório Sociocultural Ele fez um levantamento Histórico De como foi O saneamento O processo De concepção De internalização Do que é saneamento Então Bacana vocês Depois Se for o caso Rever esse vídeo Na IGTV Que vai ficar gravado Para pegar esses dados Porque cara Tema de redação Lembra Lembra Que a gente Começou O princípio Da nossa conversa Foi Falar de Temas de redação Possível Falar de Associação De dados Que ele está Trazendo para a gente Para ter como repertório Isso é importante Para todos vocês Pessoal Vamos lá Então tem uma pergunta Deixa eu ver a pergunta Na verdade São duas perguntas Está aqui Deixa eu ver aqui Esses municípios Estão igualmente Espalhados pelo Brasil Ou existe alguma Região mais afetada Você fala Pelo problema Provavelmente Do saneamento Da falta de assistência Não é Diego Acho que é isso É A gente Primeiro Os municípios Eles 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 são irregulares Do ponto de vista Da sua posição geográfica A gente tem Concentrações De municípios Em umas regiões Outras não Então algumas regiões São São mais Adensadas Do ponto de vista Urbano E outras Menos Menos densas E tal Em questão A O saneamento Básico A gente tem Uma Uma desigualdade Regional Também Vou trazer Alguns dados Aqui também Então a relação A média Do Brasil É em torno De Desgoto É em torno De 53% Da Ricardo Então a gente tem Desgoto No Brasil Em 53% Dos municípios Brasileiros A coleta De esgoto O tratamento Desse esgoto Se dá Em 46% Olha como Já diminui Então Eu coleto Eu coleto Esse esgoto Vamos pensar Assim Em 60 46 Tornei De 60 30 50 e pouco 54% Desse 54% De esgoto Que eu Que eu coleto Vai pra onde Se eu não trato Vai pra onde Essa é a pergunta Vai pra onde Muito bem De água No Brasil Já é um outro Fator 83% Das casas Brasileiras Tem acesso A água Abre a torneira Sai a água 83% Bastante Bastante Mas Ainda assim É Falta Já é melhor Mas mesmo assim Não Mas olha que interessante Da questão da água Quase 40% Da água É perdida Imagina você Tratar a água Quando Que 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 base De perda Quem Trabalha Em questão De indústria De empresa Que base Que padrões Que se trabalha Com 40% De perda Ricardo É muita coisa Mesmo É muita coisa Eu vou até contar Uma curiosidade Aqui que você falou Sobre esse número Eu li uma estimativa Que foi feita Em 2014 Se não me engano Mais ou menos Por aí 2014 15 Na realidade De Baulu Que se perdia No traslado Da água Do tratamento Até a chegada Das torneiras Cerca de 50% Por quê? Porque o encanamento De algumas cidades É muito antigo Então os reparos Demoram Vaza a água Perde-se muita água Gente Metade da água Tratada Vai sendo perdida No decurso E não chega a população Quer dizer Tem uma coisa Muito errada Aí também Exato E isso Se torna inviável Do ponto de vista Econômico Se torna inviável Bom Vamos seguir Que tem bastante coisa Vamos destrinchar Agora por região Então o sudeste É a região Que tem a melhor condição A gente tem 91% De água De Encanada E quase 80% Do esgoto Coleta de esgoto Dos municípios Mas mesmo assim A gente tem ainda Em torno de 20% De residências Que não tem acesso A região sudeste A região mais rica Do Brasil A região de maior De melhor estrutura Do ponto de vista Urbano Enfim Depois a gente Vem para a região sul Com 90% De água E apenas 45% De esgoto Nossa Olha a diferença Já Região sul A região centro-oeste Com 89% De água E 52% De esgoto E a região Agora começa As questões difíceis Aqui Nordeste 74% De água E 28% De esgoto 28% De esgoto E o norte 57% De água Olha só A água A gente tem quase 43% Da população Que não tem acesso A água encanada E 10% De esgoto Ricardo 10% De esgoto Imagina o nível Da poluição Exatamente Produzida Exatamente Produzida por dejetos Por falta de escoamento Do esgoto Nossa Muita coisa Eu lembro Quando eu visitei Manaus Foi numa época Uma das maiores Cheias Que teve Na cidade A Thalita Está aí Online Com a gente Um beijo Amor Ela pode até Confirmar Ela pode até Confirmar Essa história Com a gente E aí É muito comum Para eles Lá Que o rio Inunda Muito E eles fazem Barricada A parte Do comércio Central De Manaus Ficava toda Alagada E eles Construíam Passarelas Por cima E tal E essa foi Em 2010 Tinha sido Uma das Acho que era 10 ou 12 Não me lembro A data exata Depois ela Confirma Para mim Foi uma das Maiores cheias Históricas Da região E a água Ficou muito Tempo Sobre Não tinha Aí é outra Outra Ponto As drenagens De águas Pluviais A água Não escoava Não saia Da cidade Não tinha Uma estrutura De drenagem Dessa água Ricardo O cheiro O cheiro Era insuportável Então imagina Os impactos De saúde Que gerava Em torno Dessa água Parada Gerando mosquito Uma região Muito calor E o mosquito Os animais Peçonhentos E aí por diante E a questão Do saneamento básico Tem a ver com isso Também A garantia De uma vida Saudável Sadia Garantia A saúde Da população A dignidade A saúde Da população E com certeza Tem muitos Impactos Negativos Sim O Léo Só um instantinho Tem mais uma pergunta Que o pessoal Está fazendo Deixa eu abrir aqui Na literatura Tem alguma obra Que aborda As questões críticas Do saneamento Brasil Dani Tem muita obra Que aborda isso Até o próprio Léo Acabou de comentar Que você não estava presente Se chegou depois Ele falou do cortiço Do Aloysio Zevedo Sim O cortiço Aloysio Zevedo Que conta o processo De urbanização No final do século XIX No Rio de Janeiro Fala sobre isso Fala do processo Inclusive De segregação espacial Que a população Do Rio de Janeiro Ela foi empurrada Gradativamente Para os morros mesmo Sem nenhuma condição De infraestrutura De ocupar aquele espaço E simplesmente Foram jogados ali Então quer dizer As pessoas Tinham que se virar Para fazer a manutenção Das suas próprias condições Buscar água A água não era Um bem encanado Por exemplo Que era distribuído Para toda a população O esgoto Simplesmente era feito Ali nos terrenos baldios Despejado em rios E levado Então imagina A situação Que era muito precária Aí você pega Por exemplo A obra Uma das obras Que eu mais gosto Admiro bastante Que é a obra Cidade de Deus Que também retrata A questão do Rio de Janeiro A população A população vai sendo Empurrada para as favelas Vai ocupando os espaços De forma desordenada E não tem tempo Para políticas públicas Atuarem para estabelecer Uma infraestrutura adequada Até porque Como o Léo próprio Mesmo disse Não havia políticas públicas Para atuar No sentido de Direcionar A estrutura das cidades Para comportar A questão do saneamento básico E saneamento é uma Problemática muito anterior Se você for ver Em outros países Na época Por exemplo No período Da revolução industrial Na Inglaterra O desenvolvimento urbano Que acontece na Europa Nos Estados Unidos Quer dizer Quando uma cidade Começa a crescer De forma desordenada Não existe tempo hábil Para promover Projetos urbanísticos Necessários Para poder fazer Com que haja O escoamento De esgoto Adequadamente E me parece O Léo Aclarou muito isso Para a gente Nesse momento Que me parece Que é um problema Que as pessoas Estão olhando agora Agora que está tendo Se olhar um pouco Mais humano Em relação A saúde E olhe lá Ainda Ricardo E aí você falou Agora Desculpa te interromper Fica à vontade Mas aí uma pergunta Por que só agora? Ninguém olhava Para o saneamento Ninguém via Os problemas Do saneamento básico Por que só agora? Tem uma resposta Por que só agora? Por que? Por que? Por que? Por que? A partir do momento Em que as empresas Elas passam a exigir Uma Normas ambientais Para aceitar os produtos E aí a gente tem Os ISOs ISOs 9000 ISO 14000 E tal Aí a questão De não fazer o saneamento Se torna mais Prejudicial Prejudicial É prejuízo Então Essa questão Do novo marco Regulatório É um ponto Nisso também As cidades Elas só vão conseguir Ter acesso Aos recursos Ao dinheiro Vamos colocar Falar a palavra Português bem claro Só vão ter acesso Ao dinheiro federal Se elas estiverem De acordo Com o marco Regulatório Entende? Então são exigências Que a gente parte Do ponto econômico Para começar A se movimentar Olha só Que eu penso Que antes Não tinha tanto Essa posição Do olhar Para essa questão Até porque Quem é mais prejudicado Com as questões De saneamento São as camadas Mais pobres Essencialmente O que a gente observe São pretos Pardos Da periferia Pessoas mais pobres Cujo olhar Está sendo Mais direcionado Agora Inclusive Também tem Essa questão Social Porque agora Que está ganhando Um olhar Um pouco mais Social Mais empático Em relação A essa camada Que durante muito tempo Foi segregada Foi como a gente Colocou empurrado Pelas favelas Para as periferias Várias obras Ilustram Como a gente Colocou essa realidade Isso E ainda Ricardo Eles estão Muito distantes Do acesso A esse Elemento Básico Porque se fala De saneamento Básico É coisa básica Eles estão Ainda muito distantes Do acesso A essa estrutura Que é base Para uma dignidade Da pessoa humana Que está lá Na constituição Ela é Dada Constitucionalmente Pela constituição Ela é Colocada E ainda assim As pessoas Elas ficam Distantes De tudo isso Ficam Segregadas Dos Princípios Básicos Constitucionais É triste É triste Triste porque É alguma coisa Que por exemplo A gente Vai Eu Ricardo Eu tive dificuldades Na infância Mas é uma outra realidade Morando no sítio Famílias muito Muito pobres A gente tinha uma família Muito pobre também Acho que é a realidade De muitas pessoas Que hoje estão Em uma situação Talvez um pouco melhor Mas Cara A gente não se vê Numa situação Em que a gente Não possa abrir a torneira E ter água Na nossa torneira Vou tomar banho Eu tenho água Em abundância Eu posso simplesmente Ligar a torneira E tenho ali A gente às vezes Nem faz a reflexão De que Falta Aquilo que é básico Como você colocou Para Para a população Nem mesmo Se higienizar Nem cuidar Da sua própria saúde A Dani Tem uma pergunta Tem alguma cidade No Brasil Que é exemplo Nesse caso Você conhece Exemplo do que? Saneamento Básico Saneamento Escoamento Desgoto Aqui no estado De São Paulo Do que eu estava Vendo um tempo atrás Franca Chegou a 100% Do esgoto tratado Nossa Maravilha É E a própria Santos Ela ganhou Como cidade Modelo De políticas Ambientais No sentido De que Não que Zerou Acabou os problemas Mas tem Feito Ações Para Chegar Num Nível Num ponto Num ponto Que o Guido Falou Tem cidade De referência 100% Saneada É Exatamente A Franca É uma Dela Santos Ela se tornou Como uma cidade Modelo Nessa questão Agora Do ano passado Porque tem Se movimentado Em relação A isso Ó galera Uma boa Boa ideia Para vocês pesquisarem Um pouquinho mais Sobre Santos Sobre Franca Para de repente Você utilizar isso Como repertório Ali Numa intervenção Possível E nem Da hora E aí a gente Falou em custo Né Ricardo Eu fiz aqui Uma comparação Para trazer Para a gente Porque É sempre bom A gente Trazer Uma comparação Em questão De valores E tal É Ó A estimativa É de que Ou melhor O gasto Que se teve Com saneamento Básico Do ano Esses dados São de 2018 Certo Foi de 4,74 bilhões De reais Que se gastou Com saneamento Básico Quase 5 bilhões Aí Aí eu fiquei pensando Nas grandes obras Do Brasil E fui Lógico Lá em 2014 Ou seja 4 anos Atrás Sim Dos dados Que eu tenho Aqui 4 anos Antes de 2018 Se gastou Com o estádio Só público Tá O estádio Só público Se gastou Em torno De 8 bilhões De reais Nossa Em torno De 8 bilhões A copa toda A copa toda Deu mais de 30 bilhões De reais Né Então Olha Quando a gente A discrepância Que é A questão Das prioridades Sim A água Se gastou Em torno De quase Um pouquinho 1 bilhão A mais Do que o esgoto O esgoto Foi 4,74 A água Foi 5,75 bilhões De reais Em 2018 E a gente Consome Por dia O Brasil Sabe o quanto Que a gente Consome De água Por dia Não faço Ideia Não Não tenho Ideia Pois é A gente Em torno Um pouquinho Mais de 200 litros Por dia De água A média Nossa 200 litros Por dia Por pessoa Por pessoa Por pessoa Nossa senhora É Em tudo Você pensar Na questão Do banho Da água Tomada Da descarga Do alimento Que se faz 200 litros É litro Pra caramba É litro Sabe o quanto Os Estados Unidos Consomem Em média 575 litros É muita coisa É muita coisa Nossa senhora O Haiti O país Mais pobre De menor IDH Da América O Haiti Chuta um número Vamos lá Vou falar Uns 50 litros Antes fosse 15 litros Por dia De água Caramba Então o que a gente Percebe Isso exemplifica Que a questão Do saneamento Básico Ele está Muito direcionado Com o poder Econômico Com a questão Do desenvolvimento Socio-econômico Né Quer dizer Se os Estados Unidos Consome tudo isso Ou o Brasil Consome A gente tem Potencial também Pra poder Reaproveitar Essa água Fazer com que ele Volte pra natureza De uma forma Um pouco mais Sustentável Exatamente Sem necessidades De adotar Essas políticas Até por questões Ambientais Isso Mas é uma Quantidade Alta Pra caramba Altíssima E pra se fazer Um quilo De carne Pra gente Aquele quilo De picanha Que a gente Consome Foi necessário Dezoito mil Litros De água Nossa Léo É absurdamente Alto mesmo E nós Consumimos Muita carne E no Brasil No Brasil A gente tem Mais gado Do que gente Tem mais Cabeça de gado Do que gente Então são coisas Que a gente Tem que pensar Qual que é Essa política De Política De gestão Do país Pra quem Que o país Tá sendo gerido E pra que Que ele tá sendo gerido Qual a finalidade Você percebe Que nessa reflexão Toda Que vai Abranger muito mais A gente Gere A gente Admisse o país Para as elites No final dos contos É Política social Pois é Pois é Léo Só um instantinho Mais uma pergunta Que o pessoal Tá fazendo aqui Léo Como o estado Do saneamento Básico Atual do Brasil Afeta o estado Da pandemia Da covid Boa pergunta Eu colocaria Assim Da questão Na covid A necessidade De De aproximação Que as Classes mais Pobres Têm Em relação Pra ter Esse tipo De saneamento Básico Então tem Muitas Casas Localidades Que elas Não conseguem Ficar separadas Às vezes É uma torneira Às vezes É um local Pra Pra Família toda E a família Toda que eu digo Não é a nossa Família Do sudeste É uma família Às vezes Que tem 14 15 Mora Vô junto Mora a tia Eu andei Um pouco Quando eu fui Pro Piauí Fui numa cidade No interior Do Piauí Chama Piripiri Piripiri Eu sempre Dava esses exemplos Nas minhas aulas Ela tem 70 mil Habitantes Não sei quanto Tá hoje Na época Era 70 mil Habitantes E uma cidade De 70 mil Habitantes Hoje É uma Lins Por exemplo No interior Do estado Em torno De quase Um pouquinho Menos Do que Uma Jaú Chegando Próximo A Pederneiras 70 mil Habitantes A gente Pensa numa Cidade Já estruturada Sim Já E a gente Via A cidade Piripiri Totalmente A dinâmica Da cidade É completamente Diferente De uma dinâmica De uma cidade De 70 mil Habitantes Aqui na região sudeste Então a gente Tem A gente A questão Do covid Na questão Do saneamento Básico Muito bem Colocado Diego Eu vejo Como essa Essa Necessidade Pela falta De estruturas E infraestrutura Pela essa Necessidade De aproximação De não conseguir Fazer esse isolamento De não conseguir Estar longe Distante Por falta Dessa Dessas Infraestruturas Beleza Bacana Léo Tem mais uma Pergunta Vamos ver Se dá Para responder Essa Porque a gente Está chegando No finalzinho Já Esse marco Regulatório Também propõe Essa intervenção Na verdade Eu acho Que ela está Perguntando Sobre o fim Dos lixões É É Dani Os lixões Ele vem Na lei Ele O novo marco Ele aborda A lei Dos resíduos sólidos Que foi Como a gente Disse lá no começo Se não me engano Em 2015 Que já é prevista O fim Já é previsto O fim Dos lixões E destinar Apenas em Aterros Aterros Sanitários Mesmo Até os controlados Eles estão Já estão Chegando Para ser Extintos Tem alguns Ainda Esses Esses dias Aqui trabalhando Eu acabei entrando Num grupo De trabalho A gente teve Que escolher Uma área Destinar Uma área Para destinar Os lixos Da região Aqui de Prudente Está fazendo Um consórcio Isso aí Primeira mão Fazendo um consórcio Entre os municípios Próximos Aqui Para Para destinar Uma área Que juntos Como a gente falou Que é muito custoso Tudo isso Que eles vão se somar Para fazer uma área Então eu participei Da equipe Que fez o levantamento Básico Dos aspectos físicos Para escolher Uma área Ou algumas áreas Onde fisicamente Do ponto de vista Ambiental E da paisagem Seria possível A instalação Desses Aterros Bom Por que Que eu estou Falando isso Porque A maioria Das cidades Aqui Elas levam Quilômetros E quilômetros De distância E Gasta-se muito Toda a área Seria em torno De 500 toneladas Dia Mais ou menos Uma área Para destinar 500 toneladas Dia E teria cidades Que teria Que se deslocar Cerca de 40 Quilômetros Para chegar Nessas áreas Adequadas Pessoal Conteúdo Que vai estar Disponível No IGTV Ok E a gente Tem algumas Parcerias Com o grupo Telegram No Facebook Que divulgam O nosso trabalho Quem quiser Entrar no grupo Do Telegram E receber Conteúdo Gratuito Das redações Que a gente Trabalha Dessas discussões Todas Gente Entra no link A partir da bio Link tá na bio Do Instagram Vocês podem entrar A gente também Tem um podcast Que está disponível Nos principais Tocadores Na verdade Não é nosso É uma parceria Que a gente tem Na redação Que disponibiliza Esses áudios Todos de conteúdo De qualidade Para vocês todos E claro A gente também Está no YouTube Link na bio Também Para vocês acompanharem E por último Nós também Temos o grupo No WhatsApp Quem quiser entrar Link na bio Que a gente Compartilha Conteúdo Das mais diversas Áreas Que envolvem O repertório Sociocultural Produtivo Na redação Então agradeço Demais A participação De todos vocês Que puderem Dar um pitacuzinho Aí E outra coisa Para finalizar Definitivamente Além dos corações Generosos Que vocês estão Mandando para a gente Eu quero que o Léo Ó Léo Tu só tem um minuto Cara No máximo Para dar um recado Final Pessoal Aquele Estou me sentindo Agora no Big Brother Lá vai Fala Um minuto Confessor Ricardo Obrigado Foi muito gostoso Mesmo Passou super rápido E o pessoal Que compareceu Aí Os alunos Da ITEC Do esquema Saudade de todos A família Que sempre Apoiando Mamãe Amor Um beijão E espero Ser convidado Para outras Viu Ricardo Valeu mesmo Valeu Guido Agradeço Muito obrigado Então Léo Valeu Vai ter outras Oportunidades Gente E o recado Final Conhecer um pouquinho Da Corrige Que é uma plataforma De correção De redação Acesse aí o link Na bio também Que com certeza Você vai gostar Bastante Do nosso Tratativo Em relação A redação Muito obrigado Mais uma vez Pela participação Valeu E aquele grande beijo Boa noite Quinta-feira Excelente E ótimo Final de semana Para todos vocês Fui Beijo Tchau Tchau Valeu Léo Depois a gente se fala Valeu Um abraço Valeu Tchau Tchau